Olá, mulheradas! Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer o carinho, tá? De vocês, tá? Essas que estão chegando agora no meu canal, gente. Sejam todas bem-vindos. Vamos fazer tapete, tá? Pegar a ideia das meninas aí e fazer a de vocês. Eu vim mostrar aqui pra vocês, meninas, as ideias bacanas, tá? Que eu já fiz aqui no meu canal, tá? Como eu tô separando o tecido pra gente fazer algumas ideias, aí eu aproveitei. Esse aqui, porta-papel higiênico, tá? Tem aqui no canal, tá? Foi a Vivi fazendo artesanato da Vivi, tá? Que faz. Que eu vou deixar o link dela aqui. Vou deixar o link das meninas, tá? Que faz artesanato tudo aqui embaixo do vídeo, tá? Ela trabalha... As meninas trabalham aí com crochê, com retalhos, tá? Fazendo tapete na mão também. Então, eu vou deixar o link dela. E dela também, porque ela que faz isso aqui, gente, é bem rápido. Você que não tem máquina, vocês podem fazer na mão, tá? Eu ensinei aí, gente. Fez mó sucesso aí. As meninas aprendendo a fazer através das aulas dela, né? Da nossa amiga aí, artesanato da Vivi, tá? Olha, aqui deu uma costurada. Mas eu até falei pra ela, né? Que me deu um trabalho agora de cola quente. Não é comigo. Então, esse é um porta-papel higiênico. Aí você faz a cor que vocês tiveram. A cor que você tiver a cor. Vocês podem fazer de flufru também, que eu já ensinei também, tá? Olha, que tem muitas meninas chegando aí no meu canal. Então, olha, pode fazer pra... Ó, aqui atrás, ó. Coloquei isso aqui. Ficou por causa da agulha que tava ruim, tá? Ficou nem vendi. Mas tinha gente querendo, porque eu fiz um jogo de banheiro combinando. Mas ficou aqui atrás, então eu prefiri não vender. Ó lá. Também vocês podem fazer. Olha, porta-papel higiênico. Bolsa, tá? Bolsa, ó lá. Isso aqui eu já ensinei a fazer aqui no meu canal também, ó. Bolsa. Olha, bolsa. Alça de TNT, meninas. Alça de TNT. Ó, atrás eu forrei com TNT. Isso aqui é de eu levar pra mercado, tá? E segura muito bem, tá? O que que tem aqui dentro? Ah, isso aqui é um negócio que eu comprei em linha. Aí, ó, o que que aconteceu? Sei que era dinheiro, mas não tem dinheiro. Olha, de TNT. Eu dei outro, sua amiga minha, que ela queria, ó. Fez isso aqui, eu ensinei vocês fazerem aqui no passo a passo, tá? Tem passo a passo. Essa aqui também eu já ensinei, gente. Olha, TNT, ó. Não, essa aqui só as alças de TNT. E, ó, botei viés aqui nela, lá, como é que ficou aqui. Então, nota também de mercado. Olha, aí o que acontece? Também tem aula que passo a passo que eu ensinei a fazer também essas bolsas, tá? Talvez vou deixar tudo embaixo pra vocês acessarem, tá? E correr lá e vocês verem. Essa daqui, menina, é feita de material de... Esse aqui, menina, são feitos com material de sofá. Eu tinha mais dela, fiz capa de almofada, tá? Tinha mais bolsa, eu tenho mais bolsa espalhada por aí. Olha, essa aqui também tem que carregar no mercado. Alça de TNT, tá? Olha, montei. A minha já tá até rasgando, gente. Isso aqui tudo eu levo pro mercado, né? Porque aqui no Rio, a gente, pra ir no mercado, você tem que levar suas bolsas. Senão, você paga aquelas bolsas lá. Então, eu tinha mais dessas bolsas aqui. Que eu também mostrei aqui como é que se faz essas bolsas, tá? Então, se você tem aí, isso aqui... Pera aí, gente. Isso aqui, ó... Uma amiga minha tinha me dado um montão de TNT. Ó, ementei faixa por faixa e montei bolsas. Eu tenho mais por aí, não sei por onde. Porque cada vez que eu vou no mercado, eu pego, quando eu chego, guardo, eu não sei aonde. Então, tá aqui, ó. Bolsa, ideias pra vocês montarem bolsa. Pra quem trabalha, a Valera, né? A Valera da Hora, que tem um canal também. Aqui no YouTube, ela tava ensinando a fazer bolsa, né? Pra cá, tem uma barraca na feira, até em Itaboraí. É que eu moro na Baixada, ela mora em Itaboraí. Acho que é de Itaboraí, depois de São Gonçalo. Acho que é isso. Não sei mais ou menos. Desculpa se eu errei. Mas sei que ela leva pra feira, né? Como ela leva os tapetes dela também. Ela tava fazendo bolsa os outros dias. Porque isso aqui, se você trabalha com feira, é uma ótima oportunidade você tá fazendo. E coloca lá, porque você vai lá, vende. Vende ela, não sei o preço, né? Pode vender baratinha, mas aí vai dependendo do material que você tá gastando aí, tá? Então, meninas, aqui são as minhas ideias que eu trouxe aí pra vocês, tá? Porque vai que vocês não querem fazer tapete. Querem fazer uma coisa simples que pode você conseguir vender. Vender na porta do Mercado, ou não sei. Aí a ideia que eu tô passando pra vocês, tá bom? Então, meninas, faz o porta-papel higiênico, ó. Tinha mais porta-papel higiênico que eu vendi. Tem esse que eu guardo. Eu não vendi, gente, porque foi uma aula que eu aprendi, assim, da minha amiga, da Vivi. Então, eu preferi deixar guardadinha. Eu deixo de amostra ali na entrada aqui, pra quando o cliente chegar, ver lá. Eu deixo uma bagunça. Aí, o que que acontece? Então, tá aqui, tá? Aproveita as minhas ideias aí. Os tapetes, tá, menina? Eu tô aqui montando aqui. Eu quero ver o que que eu vou fazer, tá? Porque como eu tenho uma encomenda, aí eu quero fazer. Isso aqui, é... Ó, é aquele tecido, né? Que uma amiga minha tá fazendo um negócio aqui com o meu filho. Aí ela falou que vai usar pra fazer. Aí eu até separei aqui que ela vai vir buscar. Então, olha lá. Aproveita, faz, ganha seu dinheiro aí, tá? Eu quero agradecer o carinho, gente. O carinho imenso, imenso, imenso de todas vocês que estão chegando aqui, estão deixando... Gente, abrir o comentário e ver os comentários de vocês. Gente, isso pra mim alega meu dia, tá? Então, quero dizer, sim, muito importante isso pra mim, tá? Então, vou deixar o link das meninas aqui embaixo. De repente, se eu conseguir, porque é muito vídeo. Fui ver, gente, eu tenho mais de mil vídeos aí de passo a passo, tá? Mil, acho que mais de mil. Então, vocês... Vai lá. Talvez se eu achar das bolsas, eu coloco, né? Porque são muitos. Então, olha, eu quero agradecer, assim, o carinho imenso, gente. Eu não tenho palavras, tá? Até falei demais. Olha, curte, compartilhe aí. Apresenta pra sua amiga. Vamos levantar da cadeira. Vamos sorrir. Vamos fazer fuchico. Vamos fazer tapete. Vamos fazer biquinho de pano de prato. E assim a gente vai, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.